Como que tá sendo a nossa adaptação com a escola? Meus dois filhos estão indo na escola. Oi, meu amorzão! Peguei você aqui no flagra. Tá bem afogadinho. Olha, a gente chega em casa assim. O outro vai na geladeira, achando que tem idade. Gostoso? Gente, é muito bom. Já anota a receitinha, tá? Então, turminha nova, escola nova, professora nova. Tudo novo pra eles e pra gente também. Quando a gente pega eles, a gente conversa com a professora. Olha ali a na onda, gente. Vocês viram que ela desceu o degrau e foi? Essa é ela, entendeu? Outra coisa que também quero comentar é sobre o desfraude do lojo. Oi, gente! Começando mais um vídeo. E no canal, vídeo assim, vida real. Aquela coisa doidona, né? Nóis. Esse vídeo, gente, eu quero contar pra vocês um pouquinho. Deixa eu baixar o ar aqui. Como que tá sendo a nossa rotina, assim, a nossa adaptação com a escola. Meus dois filhos estão indo na escola. Lohan, com seus dois anos e quatro meses. Naomi, com seus recém-feitos onze meses. Estão indo pra escola. E eu quero contar um pouquinho pra vocês como que tá sendo isso, tá? Então esse vídeo tá muito legal. Deixa o like já, se inscreve no canal, gente. Compartilha com mais pessoas também. Me conta aqui a sua experiência, como é que foi, como é que tá sendo na sua casa. Que é muito legal essa troca entre a gente, tá bom? Então bora lá, gente. Esse vídeo não vai ser gravado no carro, tá? Primeiro eu tô indo lá buscar as crianças na escola. E aí nós vamos pra casa. E aí de casa eu vou gravar, vou conversar, bater esse papo com vocês, tá? Não sei de que jeito, porque eu estarei sozinha com eles em casa, mas a gente vai tentar, né? Eu vou contar uma coisa pra vocês. Hoje eu deixei e busquei as crianças sozinhas. Quer dizer, deixei, né? E tô chegando agora pra buscar sozinha. Geralmente vem eu e o Piu quando dá. Quando não dá, enfim, vem um sozinho. Mas hoje foi a primeira vez que eu vim sozinha, sabe? Então, tipo, altas aventuras, entendeu? Porque tira do carro, põe no carro, põe na cadeirinha. Põe, pega a mochila, pega isso. Segura na mão pra não correr na rua, né? Atravessa a rua. Enfim, leva uma numa sala, leva outra na outra sala. Mas é muito gostoso, né? Assim, uma aventura gostosinha, sabe? E deu tudo certo pra deixar eles hoje mais cedo. Agora eu vou buscar. Assim, provavelmente eu não vou conseguir mostrar, gente. Uma porque eu não gosto de mostrar, porque, tipo, tem outras crianças e, né? Enfim, às vezes não é legal, né? E outra... Porque, tipo, vai faltar um abraço, né? Então tá mais amado. Deve tudo certo. A gente chegando cá, a gente bate com o nosso papo cabeça, entendeu? É isso, é nóis. Ah, tá, lembrei. Vou falar mais uma coisa só, gente. E é muito legal que a gente tá adorando, eu e o Piu. Já vou começar falando aqui. Essa coisa do levar e buscar da escola, sabe? A gente leva eles até na salinha deles. Enfim, então tem todo esse momentinho, assim, sabe? E tá sendo bem legal. Vê a sala, fala, conversa com a Pro rapidinho, né? Coisa de minutinhos, assim. Vê o cantinho deles, enfim, deixa a mochilinha lá. Anome, mesma coisa. Já vai com a Pro, né? Tem os amiguinhos, os coleguinhas da sala dela. Enfim, então eu brinco, assim, que cada vinda na escola, né? Esse deixar e buscar, pra mim é tipo um evento, sabe? Porque eu acho muito gostoso. Sempre que dá, eu tô vindo, sabe? Eu tô fazendo isso, porque é muito legal mesmo, sabe? Então tá, vamos buscar. Depois a gente conversa. Oi, meu amorzão. Peguei você aqui no flagra. Você fez um cocôzão? Nossa, que maneiro, cara. Um cocôzão. E aí? Oi, cocôzão. Oi. Olha que legal sua mochila. Força, força. Vamos lá pegar a mana. Uhul. Olha, ele já sabe onde é a sala da mana. Olha, lá vem, lá vem o foguetinho. Lá vem. Oi. Oi, amor. E o lugar? Oi, amorzão. É um foguete. A mana é rápido e igual a um foguete, né? Isso. Você ajuda a mamãe, né? Guardar sua mochila. Agora vamos sentar no seu lugar e a mana no lugar dela, né? Ai. Olha, meu Deus. Carro parado. Olha o que ele quer fazer, gente. Desde que a gente saiu da escola pedindo que ele quer buzinar. Ah. Ai, meu filho. Machucou? Mamãe é um. Meu Deus, é cada... Mais uma buzina. Vai. Meu Deus. Nada. Ó a mana. A mana quer ver? Ela tá vendo? Ela tá escutando? Vamos entrar em casa agora? Partiu. Vamos entrar. Agora a mamãe vai desligar o carro aqui de vez e vamos sair. Vem. Uhul. Aê, galera. Olha, chegamos em casa. Não, minha filha. Não, não, não. Isso nem era pra estar aberto. Deixa a mamãe trancar aqui. Não pode. Olha, a gente chega em casa assim. O outro vai na geladeira, achando que tem idade. Ó, amor. O que nós combinamos? Você não pode abrir as coisas assim sem a mamãe. Calma. Como é que é? Pula, goi. Pula, caralho. Pula, caralho. Peraí. Ó, mana. Fica aqui no chão um pouquinho. É um picolézinho de maracujá. Calma, meu amor. Meu Deus, eu não. Não se joga. Ele queria hoje de manhã. Eu falei pra ele que não era hora de tomar picolé. Esse aqui é um picolé saudável que a gente faz em casa. É bem gostoso, inclusive. Só bate a fruta, sabe? Aí agora ele abriu e ele quer. O picolé, eu vou dar pra ele. É gostoso? E você? É gostoso? É um picolézinho, gente, sem açúcar, bem azedinho, sabe? Bate, eu acho que é com um pouco de iogurte natural. Ele fica bem azedinho, até por conta da fruta, né? Gostoso? Gente, é muito bom. Já nota a receitinha, tá? É maracujá, com semente e tudo. Você vai misturar ou bater com iogurte natural. Põe pra congelar e ele fica assim, ó. Tá duro? É que tá congelado, né? Bom, gente, então, tá? Não sei como, né? Vou gravar esse vídeo, como é que vai ficar. Porque eu tô só sem casa com os dois. Mas quero compartilhar com vocês como é que tá sendo essa adaptação com a escola. O Lohan já tinha ido na escola no passado, né? Esse ano começou novamente. Porém, ele trocou de escola, né? Então foi uma adaptação totalmente nova, né? Praticamente, assim, do zero mesmo. E a Naomi nunca tinha ido pra escola, né? Eu até nem tinha ideia de colocar ela na escola já no primeiro semestre. Era uma coisa que eu ia deixar, a princípio, mais pra frente, assim. Sem pressa mesmo. Porém, gente, nas férias eu percebi o quanto ela já tava pronta, sabe? Pra ir pra escola, pra ter esse contato com outras crianças. Pra realmente explorar mais e sair do mundo dela, assim, de dentro de casa. O Lohan já tá indo, fazem três semanas e meia, mais ou menos. E a Naomi, duas semanas e meia. Assim que começaram as aulas dele, eu já fui lá na escola, né? Me informei sobre a curminha dela, como é que funciona ali, enfim. E já fiz a reserva da vaga dela. Poucos dias depois, ela já começou, sabe? Ó, eles tão aqui brincando, tá? Primeiro com o Lohan, tá? Ele foi super de boa, porém, o que eu tenho percebido, assim. Principalmente nas segundas-feiras, que eu acho que vem, né? Decorre de um final de semana aí, onde a gente fica bastante junto. Ele acaba chorando um pouquinho, pedindo pra eu ficar. O vídeo de hoje vai ser assim, gente, com esse filme sonoro, tá? E aí, ele acaba pedindo um pouquinho pra eu ficar e tal. Na semana passada mesmo, eu, tipo, ele agarrou em mim. Ele não queria que eu saísse da sala de jeito nenhum. Claro que a Pro vem, né? E ajuda, a gente conta uma história, explica e tal, e tal. Enfim, aí acabou ficando, tudo certo. Não deu meia hora, a escola já mandou foto dele, tipo, super brincando. Nem lembrava mais. E aí, assim, ele tá indo, né? Então, turminha nova, escola nova, professora nova. Tudo novo pra eles e pra gente também, né, gente? E agora ele tem cronograma pedagógico, né? A gente tem aula de inglês todos os dias. A aula de yoga, aula de música, aula de natação. Então, é, a gente vai acompanhando. Tudo é super legal. Por hora, assim, a gente tá muito feliz e satisfeito com a escola, sabe? Por mais que acabou de começar, a gente já consegue perceber que a escola tem muito a ver com nossos valores, sabe? Enfim, gente, então, o Lohan, ele tá na turminha dos dois anos, né? Na turminha correspondente à idade dele. Uma semana depois que começaram as aulas dele, colocamos a Naomi na escola também, gente. E aí, gente, eu vou falar pra vocês, assim, a minha experiência, né? Como que funciona aqui pra gente, como que é aqui em casa, enfim. Como que isso é realmente a nossa experiência, né, gente? Eu sempre gosto de falar isso, que não tem certo, não tem errado, né? Certo é aquilo que funciona pra você, pra sua família, enfim, no seu dia a dia. E aí, vou falar pra vocês que, primeiro dia, gente, que levei a Naomi, ela nem tchum, ela foi andando. Tem até um videozinho, mas não no formato aqui do YouTube dela. Ela andando, assim, toda faceira, segurando na mão do Piu, né? Andando lá, direção à turminha dela. E foi, gente, nem olhou pra trás, só foi. E aí, já super bem se adaptou. Porque a Naomi, ela tinha, né, nós tínhamos a opção de colocá-la ou no berçário, é uma sala menor, né, porque são menos crianças e tal. Ou eu colocar ela na turminha, tipo, como se fosse um maternal um, assim, sabe? Eu optei em colocá-la já no maternal. Também, outra coisa que é muito legal na escola, além deles terem a rotininha deles, né? Então, a Naomi, pela idade, ainda tem a sonequinha da tarde. O Lohan não tem mais, né? Mas aí tem os horários do lanchinho, os horários das aulas, enfim. Então, isso é legal. E eles, tipo, têm comido bem na escola, sabe? Então, isso é bem legal também. O bacana é que quando a gente deixa... Quando a gente pega eles, a gente conversa com a professora. Olha ali a Naomi, gente. Vocês viram que ela desceu o degrau e foi? Essa é ela, entendeu? E aí, a gente conversa com a Pro. Ela conta, ah, foi tudo bem. Comeu, não comeu, dormiu. Tô gostando muito desse contato bem próximo, sabe? Outra coisa que também quero comentar é sobre o desfraude do Lohan. Que, na verdade, não existe desfraude. Mas eu vou contar a nossa experiência aqui em casa. Ele tá com dois anos e quatro meses, né, gente? Então, assim, ó. Parte da turminha dele já desfraudou. Parte está no processo. E aí... Oi? 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 Chegou? Opa! Ai, gostei minha vida. Papai, mamãe. O papai também chegou. Você ficou feliz, né? Oba! E aí, gente, eu até tava trocando uma ideia com as outras mães, né? Da turma dele. Falando dele, tá? Eu não sinto que ele tá preparado ainda pra gente começar o processo do desfraude. Por quê? Aconteceram algumas vezes. Na verdade, foram umas três vezes. Tipo, dá pra contar na mão, assim. As vezes que ele avisou antes de fazer cocô, por exemplo. Uma outra vez que ele avisou, tipo, ele já tava fazendo. E aí, a gente começou. Ó, avisa quando quiser fazer. Avisa a gente, avisa a gente. Mas, assim, nunca mais ele falou. Muito ao contrário, agora a gente tá, tipo, assim, ai, cocô não, vaso não, sabe? E outra coisa também. O que aconteceu, essa semana foi a primeira vez que eu senti ele incomodado com o cocô na fralda. Então, assim, não tinha acontecido ainda. Aconteceu agora, agora esse domingo. E aí, eu pensei, ah, será? Mas eu acho que ele tava cansado. Tipo, ele fez o cocô, daí a gente já falou, ai, queria se tirar, assim. Da gente já foi, tirou isso. Eu expliquei pra ele quando quisesse fazer. Pra avisar a gente que a gente leva no vaso, a gente dá tchau pro cocô, dá tchau pro xixi e tal. Foi aquela única vez também agora, sabe? Então, eu não sei. Sabe, eu não vou forçar nada, eu não tenho pressa, porque é uma coisa que tem que ser muito no tempo da criança, né? Então, eu vou deixar ele dando mais sinal, mas também a gente vai conversando, né? Não se sentir assim, ó, quando quiser fazer cocô. Mas eu vou deixar rolar mais uns meses pra ver, assim, mais um tempinho pra ver. Na escola, eles estão super de boa quanto a isso, assim. Eles entendem também que é o tempo da criança. Conforme ela for dando sinais, a gente vai investindo, né, nesse desfraude. Meu Deus, gente, esse vídeo tá ao caos. Na escola também, as pros também vão falando, ó, quando quiser você vou pôr, avisa. Avisa antes, avisa um pouquinho antes, né? Enfim, então a gente tá vivendo esse momento de não desfraude por enquanto, tá? Mas só pra vocês saberem também como que tá aqui em casa. Rotininha agora é essa. Vocês viram que eles comeram picolézinho de maracujá, né? Eu vou oferecer jantinha, embora eles já ganham uma janta no colégio, mas é mais cedo, né? Agora eu ofereço mais uma jantinha. Normalmente, a Naomi come, assim, mas não muito louco. Às vezes, comem, às vezes, não, depende. Banho em cada um. Quer dizer, a gente fica brincando, mas um pouco pra gastar, que é restinho de energia. E aí é banho, cama pros dois. E aí, glória a Deus, dorme a noite toda até de manhã. Olha quem chegou, tia Vavá! Amei! Uhul! Bom, gente, depois desse vídeo caótico, né? Mas vocês entendem, é assim, né? Com as crianças... Eu tava sozinha com os dois, agora chegou reforço. Então é isso, eu vou finalizando o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quero muito saber experiências de outras mamães que estão passando por isso também. Conta pra mim aqui nos comentários, deixa like quem gostou. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Obrigada pelo carinho sempre! Mua! Mua! Mua!